Japonesa, pátria, filhos, Eu contente, eu mais gentil, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Os guirões que nos forjavam, da pervidas do tardio, Ouvimão, mais poderosa, sou poderes, o Brasil. Ouvimão, mais poderosa, ouvimão, mais poderosa, sou poderes, o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Não tem mais cintiais falantes, que apresentam o falso Brasil. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos peitos, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, Já com o galvo juvenil, do universo em transnações, Esplandece a do Brasil. Do universo em transnações, Do universo em transnações, Esplandece a do Brasil. Do universo em transnações, Do universo em transnações, Do universo em transnações, Do universo em transnações, Do universo em transnações,